Em relação ao prêmio que hoje recebemos, Léo Matos, quero dizer que toda a equipe da assistência social te agradece porque sem o seu apoio, sem o seu incentivo, jamais chegaremos até aqui. Então esse prêmio não é meu, não é seu, esse prêmio é de toda a assistência social. Portanto, nós da família da assistência social de Juvens agradecemos essa premiação.